Tenho um compromisso Que pode mudar o destino dos meus Ouço o alarido Da minha santa convocação Tenho a preferência Tenho um perfume que ia agradar o rei Em consagração posso dizer Que em sua presença o cedro toquei Com ousadia Uma mulher Exercendo fé E revestida com as vestidas Um processo santo Um tempo qual eu esperei Pela palavra Com fé no impossível Os meus Eu terei Tudo que é meu Assim como isso é Deus te escolheu Para interceder Por todos os seus Este é o tempo Da nossa herança A misericórdia está em nós Dorme os seus Dorme os seus joelhos Dorme os seus joelhos Use a sua voz Para tocar O coração O coração Do rei Uma mulher Exercendo fé E revestida E revestida Com as vestidas Com as vestidas Pela palavra Com as vestidas Com as vestidas Com as vestidas E revestida Com as vestidas Com as vestidas Assim como isso é Deus te escolheu Para interceder Por todos os seus Este é o tempo Da nossa herança A misericórdia está em nós Tome os seus joelhos Use a sua voz Para tocar o coração Eu te amo, meu Senhor Vida eterna Eu te amo, meu Senhor Rocha das eras Eu te amo, meu Senhor Vida eterna Eu te amo, meu Senhor Rocha das eras Eu te amo, meu Senhor Eu te amo, meu Senhor